E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade War Hobbits Então, eu... O que eu tô fazendo? Eu não tô jogando muito, eu só tô jogando uma ou duas vezes Só pra ganhar um pouco de prata e poder upar aqui os robôs Eu entro aqui pra fazer os upgrades necessários E eu não tô jogando muito Então, eu só faço assim, tipo, três gameplays que eu jogo assim sem gravar Aí quando eu vejo que assim tá pra upar alguma coisa aqui Eu entro só pra, tipo, mostrar a evolução, né? Então, não tô gravando muito E acho que se eu ficar gravando toda hora vai ficar muito repetitivo E vocês vão me xingar, né? Então, eu só tô gravando agora porque eu tô quase pra upar pra level 26 E eu não sei o que vai ter de novidades, ok? Então, é isso Eu só tô esperando, assim, cair novos baús Novos... Novos baús, novos robôs, né? Vamos ver no que é que dá, ok? Nossa, que vacilão Ô, morreu Ah, mano Aê, matou Caraco, mano Já tamo Tá muito fácil Tá muito fácil Aê, matou Ow Odeio Aquele cara com escudo, cara É a coisa mais... Eu tenho que comprar o negócio pra desabilitar escudo. Ah, que besteira! Ow! Será que eu upo? Não... Não... Ow! A fela! Eu deixei morrer de propósito. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por causa disso! Vai morrer, vai morrer, vai morrer... Vai morrer, vai morrer, vai morrer... Vai morrer, vai morrer, vai morrer Vai morrer, vai morrer Au Recupera, recupera Uno, zero Vai morrer, vai morrer, vai morrer Eeeh Ai fela Eeeh Eeeh Isso, isso Eu quero reelen, reelen Muito ma- Eeeh 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 Vai morrer, vai morrer, vai morrer Vai morrer, vai morrer, vai morrer Vai morrer, vai morrer A fela A bosta, fudeu Fudeu Ae Ae Thank you Thank you, thank you, thank you Eeeh 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 Fudeu 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 Uuuuhuhuhu Uuuuhuhu Ai, que bosta! Vão virar essa porra! Ah, mano! Aí não dá, cara! Cadê o pessoal? A gente tava ganhando, cara! Não acredito, mano! A gente tava virando! A gente tava virando, cara! Ah, no! Não! Que bosta! Perdi! Eu também não posso jogar muito, pois preciso jantar! A gente tava ganhando, cara! Que bosta, cara! Não acredito! A gente tava ganhando! Ó, deu certo! Que bosta, cara! Ah, que cocô! Puta que o pariu, velho! O desse IMP! A vontade de invadir com tudo, mas tá foda, cara! Mata, 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 mata! Isso! Cadê os caras, mano? Cadê os caras, mano? Oi! Oi! I ate Não tem mais gente aqui. Ah, bosta! Ah, que bosta! Ah, bosta! Ah, bosta! Ah, bosta! Sai! Vamos virar essa porra! Ah, bosta! Ah, bosta! Ah, bosta! Ah, bosta! Ah, bosta! Ah, bosta! Ah, tarda! Tchau. Vamos lá. Ah, que merda! Ah, que merda! Ah, que bucê! Vai junto, pessoal! Ah, que merda! Ah, que bosta, cara! A gente tá perdendo todas. Batei pra cacete, cara! Não entendo. Deve ter matado aquele voador. A gente tá perdendo. 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 E eu fiquei sabendo. E eu fiquei sabendo que esse jogo tem muito hack. Então... Com certeza... Tá zoado, né? Me fala que Counter Strike Go também. Ficaram zoados por causa disso. Tinha muito hack. Vou ajudar lá os meus amiguinhos. Isso! Mata, 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 mata. Filha da... Ah, que bosta. Ah, o cara tá parado. Ah, que bosta. Olha, o cara tá parado. Ah, que filha da puta Aê Estou carregando essa bosta de arma Aí, deixa eu ajudar Ajuda, ajuda, ajuda A filha da Pops Mata, 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 mata Ah, vai tomar no fuck Cara, faltava tão pouco, cara Sabia Sabia Ah, tá de brinques Mata, 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 mata Fiat da puta Morri 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 Ah, que bosta Nossa, esse jogo está muito zoeiro, cara Morri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. As armas que eu tenho é muito básico, cara. Olha que bostinha, cara. Não tira porcaria nenhuma, puta que o pariu. Vai tomar no cu, velho. Olha que merda, mano. Puta que o pariu, velho. Cara, ficou tão puto com essas merda. Ah, mano, puta que o pariu, velho. Tchau, tchau. Perdemos. Aí tô com 24 milhão, o que que eu vou fazer? Acho que eu vou upar o Seraf, talvez. Filipinho. 3 milhão. Cara, 6 milhão. Aqui, prata serve pra porcaria nenhuma, só pra upar essas merda. É, meu. Isso aqui é o último, porque eu tô com fome. Eu tô cansado. Eu tô perdendo tudo. Isso tá me deixando muito puto, cara. Eu tô perdendo tudo. Eu tô perdendo tudo. Eu tô perdendo tudo. se tem três robôs aqui vamos avançar vamos avançar nessa é velho recarrega recarrega acho que dá a gente vamos nós três aí vai 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 que bosta a e eu tô sozinho Ai que bosta Que bosta Cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Ah que bosta Ah que bosta Ah que f**k Ah que cocô Vamos virar essa porra Vamos virar essa porra Ah que bosta Que merda Ah que bosta 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 Ganhamos Finalmente Ganhei uma né Puta que pariu Eu não consegui Nem upar o level Último Último Só pra upar o level Ai Ai to com fome cara Não Não é meu É meu É meu É meu Filha da p... Ah que bosta Ah que bosta É a coisa É a coisa mais chata Cara É a coisa mais chata É a coisa mais chata Não Não foi nem cocega Não foi nem cocega Aquela porra do escudo Puta que pariu velho Ae Ae O que ele vai fazer? P.K. Patches Não vai perder Que burro,dei um sorte da tem 0 para ele Ha 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 Deble kill P.K.A Tomou um deble Eu acho que eu fiz besteira, eu fiz besteira, eu fiz besteira, 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 besteira. Recuar. Tá de brinque. Eu não quis roubar kill, cara. Mas foi sem querer. Foi sem querer. Morri. Deixa eu ajudar meus... Amiguetes, cadê? Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Kill! Ah, que buceta! Ah, cadê todo mundo, cara? Como assim a gente tá perdendo? Ah, pickpets, cara. Pickpets. Sai, caralho! Ah, caralho, mano! Puta que pariu, velho! Puta que pariu, velho! Matta, 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 mat Perdemos É, eu preciso parar de jogar, cara Não dá não Eu tava esperando o pau level, mas Não dá não Eu preciso comer Tô morrendo de fome Então é isso, gente Valeu